Até o momento, mais de 1 milhão e 800 mil contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda. E este ano tem uma novidade, a ajuda de um assistente virtual. Luciane, conta pra gente como é que isso vai funcionar. Eu já adianto que teve um amigo que não gostou nada desse assistente virtual, hein, não, viu? Uma boa noite pra você. Oi, César, boa noite. Nem todo mundo gosta de falar com o robô, né? Pois bem, esse programa recebeu o nome de Léo e usa a inteligência artificial pra responder as dúvidas da população sobre o Imposto de Renda. Ele está disponível no site da Receita Federal. Pra acessar, basta clicar no ícone com desenho de leão escrito Pergunta pro Léo. E, ó, esse programa já era utilizado desde 2021 pra tirar dúvidas sobre encomendas internacionais e até sistemas aduaneiros. Mas agora, então, ele vai auxiliar os contribuintes no preenchimento correto da declaração do Imposto de Renda, César. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.